DJ Noronha, o moleque da mídia Pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz pra esquecer do eu Mas o que é que eu falo com a minha boca Quando ela deixar o beijo e não fudeu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por Eu tô morrendo de saudade de Saudades do teu corpo no Eu tô morrendo de saudade de Saudades do teu corpo no Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela deixar o beijo e não fudeu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por Eu tô morrendo de saudade de Saudades do teu corpo no 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 Amém